E olha só quem esteve nos visitando na semana passada, Luiz Carlos Cruz, o treinador do acesso a Série A em 2002. Ele esteve aqui no PC, vendo antigos amigos, dando uma volta pelo PC e claro, batendo um papo com a TV Leão. Olá, torcedor do Fortaleza, seja muito bem-vindo a mais um Bate-Papo Tricolor aqui na sua TV Leão. Hoje eu posso dizer que eu tenho a honra de receber um ídolo da torcida do Fortaleza, Luiz Carlos Cruz, nosso treinador daquele acesso lá em 2002 para a Série A do Campeonato Brasileiro. Professor Carlos, seja muito bem-vindo aqui à TV Leão, é uma honra e um prazer imenso estar te recebendo. Bom Bruno, primeiro obrigado. Um jovem, né moçada? Pessoal mais cinquentenário que nem eu, né, falar com tanto carinho. Muito obrigado, Luiz Carlos, é uma honra estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e vamos falar do Leão, que é a nossa paixão. Primeiro de tudo, muita gente sabe o que você está fazendo aqui em Fortaleza, mas conta aí para a galera que ainda não sabe ou que não compareceu ao evento lá no sábado, professor, por favor. É, eu vou me emocionar, não tem como não ser emocionado. Meu olho deve estar brilhando. O presidente Marcelo Paz, né, que é um grande presidente, me fez o convite para vir participar do centenário do clube, eu aceitei imediatamente, agradeci a ele. E o que eu tenho vivido aqui, sexta-feira que eu cheguei até hoje, ainda vou ver até quinta-feira, é tudo aquilo que qualquer ser humano espera ter de gratidão. que as pessoas fizeram lá no sábado, e quem estava lá que vai ver o programa sábado, nas redes sociais, a chegada aqui no clube agora, né, meu Deus, encontrando pessoas maravilhosas. Então, reencontrar o Fortaleza é a nossa história, e quem honra a história merece vencer. Então, o presidente está vencendo e vai vencer com essa comissão, tem com esse time, porque ele honra o passado. Fala aí, como é que é para você estar aqui de volta, cara? Eu fui buscar você lá no hotel, para você vir aqui, e aí, a primeira pergunta aqui, a primeira coisa que eu te falo, pô, está diferente, né? E você, pô, está muito diferente aqui. Em relação ao passado lá, vários anos atrás, há mais de uma década atrás, o que você falasse, qual é a tua sensação de estar aqui de volta nessa? Você diz, ele fala para mim, nos bastidores aqui, diz que isso aqui é a casa dele. É a minha casa. Então, eu queria que você falasse, comentasse um pouquinho, como é que é estar de volta a tua casa. Sim. É melhor voltar a casa, com certeza. E triste, porque 15 anos depois de voltar a casa, né? É muito tempo. E como treinador, não voltei mais, né? É muito tempo longe daqui. Eu espero voltar. E eu vou voltar. Sei que meu coração não me engana. Ainda vou voltar a dirigir o Fortaleza. A questão de ter oportunidade hoje, está muito bem dirigido, muito bem comandado, mas um dia essa casa vai me acolher de novo e eu ser muito honrado de estar aqui. Como é bom você participar de uma história que ela evolui, né? Então, o Fortaleza está num processo de crescimento muito grande, por isso que é muito importante esse acesso agora, que vai trazer estabilidade. O título vai ser importante, porque nos colocará na Copa do Brasil já com orçamento inicial já, se eu não estou enganado, de 2 milhões e 400, se você entrar como campeão. Então, você tem um aporte já financeiro, que é importante para o clube. Resgate, resgate do carinho, amor. Essa torcida nunca perdeu, nunca perdeu, mas sofreu muito. Eu distante acompanhando, né? Os não acessos. Mas teve filho. Não é uma torcida, é uma nação, né? Uma nação que rolou. Então, legal. Já vi o campo. Vou conhecer o CT. Parabéns, Fortaleza. Parabéns pelo crescimento. Me fala aí um pouquinho, cronologicamente, como é que foi aquela tua chegada do Fortaleza em 2002. Fala um pouquinho pro torcedor como é que foi, como é que foi o desenrolar daquilo, pra você chegar aqui e arrebentar como você arrebentou, lá no começo da década passada. Pessoal, entenda, não tem como não falar nisso, porque é história. Eu sou demitido de uma forma muito absurda pelo rival. Primeiro dia de aula dos meus filhos, eu vou pra casa. E aí Jorge, Mota e Rochinha ligam e me fazem um convite. Se eu gostaria, ele dirigiu o Fortaleza. Isso é final de 2001. Final de 2001. O rival já tinha ganho dois turnos. E a gente chega pra ter que ganhar um turno e fazer a final. E a minha estreia. Deus foi um presente, né? Pra mim, pra minha família. A gente ganha. Mas tem aqui três a um. Clássico. Uma grande partida do Fortaleza. Resgata um pouquinho a torcida. E a gente ganha esse turno e vai pra final. Perde o estadual. Eles tinham a vantagem de empate. Ganharam o estadual e a gente prepara a transição. Aí sim é decisivo. A gente chama Jorge Mota e Rochinha. Diz, o presidente quer subir o time. É a hora. Mas cruz o orçamento tá apertado. Eu digo, o ambiente é bom. Mas tem algumas condições. Qual é, digo? Mudarmos de elenco. E aí tivemos que tomar algumas decisões duras naquele momento. Não que eles eram incompetentes ou menos jogadores que os que vieram. Mas era preciso tomar uma decisão. E aí saíram alguns grandes nomes da história do clube. Mas trouxemos. Juninho Cearense. Sérgio. Marcão. Joga as cabeças chatas pra jogar a bola. É, isso. Obrigado, grupo. Eu ia chegar. Aí nós fizemos um time repleto de cearenses e nordestinos. E que esse, eu dizia pro Matheus, tá ali atrás. Essa é a grande diferença daquele time que subiu. Ele tinha na sua alma e no seu jogo a escola nordestina. Alegria, qualidade e uma união. Um ambiente extraordinário de dia a dia. E claro que tinha os craques. Os que eram diferentes. E esse grupo conduziu o Fulgues na prisão. Capitaneado por um carioca. Que só teve sucesso na sua vida vestindo as cores do leão. Aqui ele foi muito feliz. Vinícius. Fortileiro do Brasil. 22 gols. 23. Na Série B. Capitão. Os maiores capitães que eu tive. Finase. Paulista, né? Que aqui estava. E olha. Eu começo a pensar se tinha mais alguém de fora. O restante. Cearense e Macho. Como eu. E vocês me deram o título de Adão Fortalezense. 2003. Lá no Ideal Clube. Ele era do Lula Moraes. Fez. E a cidade me deu. Então conseguimos chegar na primeira divisão. E olha. Tem tanta história linda para contar. Porque foi um ano abençoado. Foi o segredo do sucesso aquele time? Ter aquela, como você dizia. Aquela ruma de cabeça chata. De cearense que se entregava. Que dava a alma. Que eram daqui. Acredito eu que. Torcedores do Fortaleza alguns. Subiram aqui. Criados da categoria de base. Então. Se esse foi o. Aquele. Empurrãozinho. Que foi necessário para subir e passar a guerra. Foi porque o nordestino tem na sua história. E eu falo muito a prioridade. Porque eu trabalhei mais de 10 anos aqui, né? No Nordeste todo, né? Criei meus filhos aqui. Meus filhos só fazem medicina hoje. Isso é muito importante. Você que está em casa ouvindo. Porque fizeram a sua formação escolar no Nordeste. Que é muito boa. Os meus lugares dos grandes concursos do Brasil. Vocês sabem. São nordestinos. São cearense que ganham aí. Os grandes concursos. Então a qualidade do ensino nordestino é muito boa. Isso ajudou. Mas essa essência que nós temos de luta e de alegria. O nosso ambiente de... Do dia a dia, de treino, de jogo, de concentração. Nós concentrávamos o Pacheco, gente. Se vocês tiveram essa imagem. Era um hotel de uma... Me perdoe a família que eu não sei. Que cedia. Hotel fechado. Cedia para o Fortaleza usar. E lá tinha a mesa de sinuca, pingue-pongue. E nós fazíamos... A diretoria dava 600 reais. Cada concentração. 300 torneio pingue-pongue e 300 torneio da sinuca. Nós fazíamos torneio na concentração de sinuca e pingue-pongue. Eu sei que os boleiros... Já vai entrevistar alguns, vão confirmar. Pingue-pongue ganhava a Cruz. E sinuca ganhava o Ronaldo Angelim. Era incrível. E o dinheiro que eu ganhava... Eu distribuía para a Toinha. Essa mãe que me colou. E para o Luiz. Eu dava para eles. Depois deles torciam para mim. Porque o jogador traiu tudo contra. Na hora que tinha torneio pingue-pongue. Então o ambiente... Nosso. A nossa cara. E isso foi decisivo. Quem é que estava nessa concentração? De vez em quando você me falou lá no carro. Quem é que ia por lá? Vixe Maria. Assim. A gente tinha um ambiente muito bom de direção. Torcedor. Família. E jogador. E eu tenho um irmão. Se eu posso falar aqui. Que é um amigaço. Raimundo Fagner. Tricolou com o coração. Tricolou. Não adianta Fagner. Como o irmão dele. Que eu estou vendo ali. Falecido Fares. Que Deus o tem. E recebimos a visita desse irmão. Tricolou. E que... Meu Deus do céu. Você está na concentração. Receber Raimundo Fagner. Tem a honra de recebê-lo lá. Que ele sabe o quanto ele é importante para mim. Para minha esposa. A nossa vida. Enquanto casal. Até que ele já teve... Tive o prazer dele cantar música para nós. Então era um ambiente... Que é a nossa cara. É a nossa alma. Então por isso dava certo. Me fala um pouquinho daquele jogo lá em Júdiaí. Aquele placar... Vamos falar do pré-jogo? Você quer falar do pré-jogo? Claro. Pré-jogo. Pré-jogo. Vamos lá conversar um pouquinho sobre esse pré-jogo. Me fala o que é que você conversou com aquela rapaziada antes daquele placar que eu acho que nem você imaginava que aquilo ia acontecer. Seja sincero comigo. Não vou ser sincero. Entreviste os jogadores. Pergunte o que eu disse na palestra. Se eles jogarem dessa forma, vamos ganhar e ganhar bem. E te explico por quê. Ele foi jogando um 4-2-4. Porque a imprensa de São Paulo disse que Angelino ia jogar a Ierandi e que nós estávamos com a zaga reserva. Jogou Rogério Sergipano e Carlinho. Carlinho. E aqui. Cearense. E era tão bom quanto. E aí fomos pro jogo e ele veio aberto. Você tinha um time muito bem treinado, né? Independente do que você tinha lá em reserva. Eu, falecido Pantera, Marcelo Nunes, falecido Marozinho, falecido Salvini. Infelizmente perdemos três naquela comissão técnica. Alexandre Juliano. Alexandre Juliano, auxiliar técnico. Competentíssimo. Henrique, auxiliar de preparação física. Sexta-feira. Está aí ainda, né? Sexta. A gente tinha um ambiente bom e levava pro campo. Então naquele pré-jogo, só o pré-jogo e chegava no jogo. Nós chegamos em São Paulo. Nós tínhamos perdido o Paulista na fase classificatória. Uma das poucas derrotas. 1 a 0. Só que naquele jogo eles se fecharam. Zé Teodoro era técnico. Jogado por uma bola. E no escanteio. Conseguiu o gol. Nesse jogo, o falecido Giba, que era o treinador, veio pra cima do Fortaleza. Aí, quando ele veio, vejo os gols. Bote aí os gols. Quando eu estiver falando. Velocidade, transição, qualidade. Salve o tricolor de aço. O tricolor de aço. O tricolor de aço. No tricolor de aço. No tricolor de aço. Provasse mesmo que não tens rival. Tua tricolor de aço. Sensacional, salve o tricolor de azul, meu verbo, tua fibra representa o norte, uma fibra derrida o vibrante forte. Sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de azul, fortaleza, o brindiclar em tradição. Mas eu quero contar uma passagem rápida, posso contar, Bruno? Fique à vontade, por favor. O craque, né? O nosso craque, o maior, o maior da história do do alto. Alguns jogos fora eu botava as torres gêmeas, né? Vinícius e Vinácio. Já tinha feito contra a América nas oitavas, tinha dado certo na 0x0, aqui 2x0, e repetia a fórmula, só que o baixinho, com todo o direito, não gostou de ficar fora. E quando eu fui cobrar, o Vinícius, que era o capitão, disse, não, professor, fique tranquilo que... O baixinho era meio marrento, né? Queria jogar direto com o craque do time, porque como é que ele não queria jogar? O patineiro, né? Mas, baixinho, eu disse, aguente que você vai entrar. E lá aparece, deu um aperto nele lá, o jogador, não, professor, que está firme. Ele disse, não, professor, pode contar comigo. Aí Deus é muito justo, né? O Finale começa o jogo, vai fazer o gol, estava 0x0, você deve ter sido assim. Ele sobe para cabecear, o goleiro faz um milagre, mas ele cai e torce o tornozelo. 5 minutos de jogo. Quando eu viro, quem que vocês achavam do meu lado aqui? Dizendo, vou resolver. Eu tinha Mazinho e Loiola, para botar o Sandro Goiânia, né? O Alisson, que eu usava muito, o Alisson, que eu estava muito bem. Aí, o baixinho, pode botar que eu vou resolver, que eu tinha disse, vai resolver. Gente, vocês lembram, ele fez 3, né? E resolveu. E ganhamos 6x1. E aí, segura eles e a torcida, porque tinha o segundo jogo, gente. E é daquela época que chegamos aqui, no aeroporto do Otávio, comemorando o acesso. Tinha que tomar 7x0, para não subir, né? Mas, graças a Deus, o time subiu. E me fala do segundo jogo. O Fortaleza vai para o intervalo, perdendo a partida de 2x0. E você, frisando, tem o segundo jogo, tem o segundo jogo, a gente não pode esquecer, não pode achar que já está ganho. Deixa a comemoração com a torcida e vamos focar no nosso trabalho. E aí, se você desce para o Veixar e perdendo de 2x0. Não, 2x0 e chance de fazer o terceiro. Como é que foi lá embaixo? Aí, quando desci, Alexandre Júnior era o meu auxiliar. Que salve tudo. O Jorandinho Júnior era o gerente. Foram montar meu quadro. O meu quadro, o pessoal sabe. Aquele quadro, o tripé, né? Que vai trabalhar mostrando parte tática. Quando ele colocou, eu dei um bico. Penhão! Chutei para longe. O jogador se assustou de gol, já não quero o campo, não. Hoje é com cada um aqui. Eles lembram. Eu fui em cada um de dedo e disse. Eu avisei vocês que não tinha subido ainda, que respeitasse o Paulista. Que eles vinham aqui para dar o troco. E vocês têm 15 minutos para resolver essa parada. Senão, eu vou fazer as três missões. O Vinícius levantou. O capitão disse. Está resolvido, professor. E está certo. Foi uma vergonha mesmo. O Clodaldo disse. Professor, vamos resolver. Aí, Angelinho, daí. Erandi. A turma toda, né? Chiquinho, Sérgio. Jefferson, Paredão, né? Aqui no nosso time. Pelo amor de Deus, né, gente? Jefferson. Os três zagueiros. Marcão. Erandi. Angelinho. Chiquinho, Sérgio. Dino. Dudes. Né? Ali. Kel. Juninho. Excelência. Clodoaldo e Vinícius. Aí tinha para entrar. Para entrar, gente. Finazzi. Fazio Loyola. Marcelo. Alice. Pelo amor de Deus. Carlinho. Rogério. De massa. O grupo. Então, voltaram para o segundo tempo. O 15 minutos estava 2x2. E aí, graças a Deus, chegamos na melhor decisão. E se eu posso contar o resto, né? Por exemplo, o comandante do policiamento se possui. É, eu já ia dizer para você contar o resto, né? Fala lá. Eu sou saia antes, que a torcida vai invadir. E eu ouvi de alguém aqui, que chega e diz que invadiu, né? O meu nome, o nosso amigo invadiu. O Marcelo. O Marcelo. Marcelo, que é do marketing. O professor invadia aquele dia. Aí, segundos antes, eu saia abanando. Eu vou me emocionar. Quando eu olho para a porta do vestiário, quem que estava? Meu filho, Vitor. 11 anos. E ele, ele, para mim, chorando desse. Pai, conseguimos, pai. Conseguimos. O Cruz pede. Ninguém olhou devidamente e o atacante do Jundiaí foi deixar a bola lá dentro da rede do tricolor. Depois, Cruz pede que o time jogue sério. Também não deu tempo para os tricolores processarem a informação. E o Jundiaí, com o Calil, faz 2 a 0. 2 a 0 para o Jundiaí no PV. É demais. Cruz não consegue acreditar nisso. É de ficar de boca aberta. O que aconteceu de errado nesse primeiro tempo. Começamos o jogo bem. Bola na trave. Perdemos gols. Mas depois, necessitavelmente, vai administrar a classificação. Nós nunca jogamos assim aqui, pô. Mas o treinador do Fortaleza não desiste. A gente ia para o jogo, sabia que ia ganhar. De quanto? Não sabia. Mas sabia que ia ganhar. E perder muito pouco. 19 jogos em casa, 18 vitórias e um empate. Artilheiro, segundo artilheiro, foi Vinícius, Rodualdo, Juninho Cearense, Finaza. Finaza era banca que você estava... O cara que fez 12 gols e era banca de reserva do cheiro. E no jogo fez 6. E melhor defesa, né? Goleraço. Jefferson, Paredão. Timarço, Timarço. Me emocionou e foi, mano. Foi um trabalho que eu esqueci. Eu tenho muito carinho guardado no meu coração. Muitos que estão assistindo agora devem lembrar de uma coisa que a torcida fazia para você. Como é que era essa homenagem? Fala aí, Pai. Vai fazer o... Claro! Como é que eu não vou fazer? Você vem aqui, você está de volta aqui. Você tinha uma homenagem sensacional. Como é que eu não vou pedir para você interpretar essa bela homenagem para a torcida do Fortaleza? Então, rapidinho. Teve um domingo aqui. Nós perdemos dois jogos. E daí criou o seu ambiente. Mas na imprensa, tipo, que tinha que trocar. E era contra o Criciúma. E aí os jogadores, na hora da palestra, rasparam a cabeça. O pessoal lembra disso? E foram para o jogo e disseram. Rasparam a cabeça para respeitar a comissão. Até dizer que nós estamos solidários e vamos subir. Eu falei. Gente, eu acredito que o dia que subir raspa a linha. E rasparam no dia do acesso. Então, a gente tinha um clima muito bom. E a torcida, num domingo, depois dessas duas derrotas, em vez de me criticar, veio aqui. Aqui no nosso campo, aqui no PC. E fizeram uma música para cada um. E cantaram. Aquele domingo foi lindo, cara. Então, até que a gente foi em direção. A torcida foi no treino. Eu disse para o jogador. Eles subimos. Subimos. E fizeram a música para mim, né? E eles viram. É o povo curto. Não tem problema. Vai. Sou ruim de cantar. Mas, assim, no time da Carniça, ele foi injustiçado. Deu a volta por cima. E hoje está consagrado. Treinando o meu leão, se tornou o professor. Mostrou para todo mundo que ele é mesmo que tem coroa. Ele chegou para enterrar o vovô. Luiz Carlos Cruz. Com certeza que é o povo. Isso, sábado, lá no centenário nosso. Onde eu andava, eu e o Junício Arense, o Sérgio, o Dud, quem estava lá, o pessoal. Eles cantavam. Então, foi uma grande decepção que me deram. Uma grande alegria. Eu tenho em casa esse CD ainda. E a música eles vieram para cada jogador. Que é a música do time, né? Contando cada jogador. E cantava a música do Jorge Mota no final. Tá na moda o leão do Jorge Mota. Que era o nosso comandante, nosso presidente. E você falou aí da questão das pessoas reconhecerem você ainda quando você passa na rua. Você chegou aqui na semana passada. Daí você me falou que hoje você estava correndo na praia. O pessoal chega. Professor, deixa eu tirar uma foto, por favor. Eu lembro bem daquela época. Ainda tem aquela recepção de... Talvez o pessoal da tua idade hoje aqui, que estava bem mais jovem naquela época. De ainda assim lembrar do seu trabalho. Reconhecer o seu trabalho. Deve ser uma emoção muito bacana para você. Ah, é demais, cara. Para mim e para a minha família. Eu hoje mandei uma mensagem para casa e ainda disse. Eu tenho que ir embora. Quinta-feira eu vou embora. Mas a vontade não é de ir embora. Cada dia que eu tenho vindo aqui é uma emoção diferente, né? Respeito, carinho. E a minha avó, que era índia, dizia que a gratidão me amora no coração. E hoje o Dino, meu volante, guerreiro, fui lá no hotel, me deu um presente. Ele disse, gostou? A gratidão é filha do amor. Quem ama tem gratidão. Olha que lindo isso, né? Então eu sei que a gente se ama. Essa torcida, eu. E muitas vezes em casa, quando o Fortaleza não subia, eu dizia, meu Deus, eu tenho que lhe ajudar. Tem momentos aqui difíceis, né? Mas desde que eu saí daqui, nunca mais fui convidado para voltar, né? Mas espero que um dia eu possa voltar a essa casa, como eu já disse antes. Mas se não voltar, é vindo aqui e sendo recebido como eu sou. E eu mais uma vez que agradeço ao presidente Marcelo, que lembrou. Marcelo Paz, lembrou de mim. E sabe o básico, os torcedores sabem, né? O importante foi a nossa presença lá dos jogadores de 2002, para celebrar a 159. Foi lindo. Obrigado a vocês. Vocês não têm ideia. Eu recebi, eu vou mandar para vocês, meu. Uma carta. Eu não quero esquecer o nome. Acho que é Larissa e Adriana. Um casal. Eu vou mandar para vocês. Porque Larissa bateu a foto comigo e disse assim, professor, o meu pai é Luiz Calixto e é sanfoneiro. E ele quer gravar para o senhorinho do Fortaleza na sanfona. Aí eu comecei a chorar. Ela disse, ela viu o quão importante para mim. Eu falei, pô, vai ser um presente, né? E ela escreveu um texto ontem na rede social. Ela e o marido dela agradecendo. E é um casal jovem, cara. Jovem. Então, você imagina o teu pai. Imagina as pessoas que estão vendo aí agora e que viram. Como eu vi aqui antes de um amigo, eu não sei o nome dele. Você fez o período de um semestre da faculdade, professor. Eu ia ver jogo, que era terça e sexta. Então, é impagável. O que vocês fizeram comigo nesses dias ainda vão fazer, que vão ficar até quinta-feira. É impagável. Muito obrigado de coração. E, pô, cara, você era muito jovem na época, né? A gente estava fazendo os cálculos aqui. Você tinha 38 anos na época. O que talvez não fosse tão comum que o futebol da época, né? Apostar em um treinador tão jovem. Por 38 anos, imagina aí. Você conquistar aquele que você conquistou aqui no Fortaleza. Que não foi premiado com o título da Série B, mas isso aí a gente deixa pra lá porque não vale nem a pena comentar, né? E hoje a gente vê muitos desses jovens treinadores aparecendo cada vez mais nessa nova safra de treinadores. Os times de grandes lá, lá, sul, sudeste, apostando muito nessa nova safra de treinadores, né? Mas você foi, digamos assim, um pioneiro nisso aí, né, professor? Eu acho que foi mais jovem. A consciência da Série A. Você está me dando dados que eu nem lembrei, mas é verdadeiro. E obrigado por tocar nessa pergunta porque, assim, eu estou com 54 anos. Eu fiquei cinco anos num projeto agora. Nós construímos uma equipe, montar uma equipe, gente. E ela está lá viva, então. A parede palhoça. O projeto que a gente construiu através do Bom de Bola. Que era um projeto de uma empresa chamada Paraty. Que tinha um evento nos três estados de formação de atletas. Estive fora do Brasil, me capacitando cada vez mais. Estou lançando meu segundo livro agora. E as pessoas dizem que eu estou defasado. Defasado. Estudioso como eu. Se eu já estudava com 38, imagine agora. E outro, esse país tem que aprender a respeitar a experiência. A história, com as pessoas. O que vocês estão fazendo comigo? O que eu estou trazendo aqui é respeitar a minha história. No clube. Porque acima de 60, eles dizem que está velho. E abaixo de 40, não serve. Quantos anos, Bruno? 20 e poucos, Bruno? 21. O melhor trabalho que está fazendo aqui. Eu não tenho idade. É competência. É busca da excelência através do trabalho. Eu traço do meu livro. Falou de qual porção, o período do mercado. Eu vou presenteá-los depois que eu tenho ali. Para vocês ficarem, lerem. Me dar um retorno. Mas eu espero que o mercado volte a me absorver. Eu tenho competência para dirigir a Série A, a Série B, a Série C, a Série D. Mas esse ano, migrei só em times, sem Nacional, né? O Lucilio Luz, na minha volta, mantivemos o time na Série A de Santa Catarina e a Série D, mas eu não fiquei. Fui no Cascavela, no Paraná, subir o time para a primeira divisão, depois de 11 anos. E fui no Guarim de Palhaços para salvar de rebaixamento a terceiro. Eu quero voltar para Brasileiro, onde eu me sinto muito preparado para estar. Mas vou enxergar. Eu tenho que insistir, tenho que persistir. E é isso que eu vou fazer. Muito obrigado por você estar aqui. Eu te agradeço demais. Para mim, é uma honra muito grande estar conversando com você. Você é um dos caras que eu sempre escutava de tio, de pai, de primos, de pessoas mais experientes, mais velhas. De você ser o exemplo daquele teu time ser o que muitos diziam que foi o maior que eles viram o Fortaleza jogar. O maior time da história do Fortaleza para muitos. e cheio de cabeça chata, como você bem falou. E você virou um, né? Você ganhou o título de Fortaleza e você virou uma cabeça chata. O Fagner me entregou. Então, eu agradeço demais a tua participação aqui. Sempre que você vim aqui, por favor, fale comigo. Vem aqui no PCI para a gente poder visitar isso aqui sempre que você precisar, sempre que você quiser. Porque você é muito bem-vindo aqui. E você é um cara cheio. Dá para perceber que você é um cara cheio de alegria. Você está com um sorriso no rosto sempre. Então, muitíssimo obrigado. Que Deus te abençoe, tá, professor? Que você tenha toda a sorte do mundo. Esse é o seu retorno, né? Você passou um tempinho fora do comando técnico de algumas equipes e agora você está voltando. E então, toda a sorte do mundo para você, tá bom? Fortaleza. Time de glória e tradição. Fortaleza. Tantas vezes campeão. Querido e do latrado. E está sempre guardado. Dentro do meu coração. Obrigado. Obrigado. Esse foi o papo com o nosso eterno professor Luiz Carlos Cruz. A gente agradece demais a participação dele. Pô, aproveita aí e deixa a sua curtida no vídeo. Se inscreve no canal. Professor, pede aí para a galera se inscrever no canal. Ah, rapaziada. Curtam aí. Eu quero também ouvir opiniões de vocês. Toca o meu livro aí. Também curtam. Emitem opiniões também. Que nós estamos tentando conduzir com o futebol brasileiro também. É isso aí, rapaziada. Um forte abraço. E até o nosso próximo encontro. Temos glória e tradição Bate forte meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza